Ah, que bom que eu tô bem melhor hoje, porque hoje vai ter festinha! Uhul! Filho, vamos pra casa da avó com a mãe! Ah não mãe, lá vai ter o tio e o tio me enche o saco! Mas Ui, faz tempo que você não vê ela! Nada feito mãe, eu vou pra festa e você deixou eu ir numa boa, nem vem! Tá, então tomara que chova também! Como assim? Que choveu o que mãe? O dia tá um solzão! Ah, então você vai ver! Ih, não sei porque eu tô sentindo que vai dar merda! Vai dar merda, vai! Vai dar merda, vai! Ah, que banho bom! E no fim não choveu mesmo! Espera, que barulho que é esse? Ah, tá chovendo! O que aquela mulher tem? Tudo de ruim que ela fala acontece, agora já era a minha festa! Ah, então filho, agora vamos pra sua avó? Eu não vou pra lá mãe! Eu vou é ficar no computador, isso sim! Olha, tá chovendo hein! Vai acabar a energia filho! Que acabar a energia nada! Como assim acabou a energia? Que tipo de poder você tem mãe? Ah, sei lá! Eu só pedi pra você ir comigo na sua avó! Eu não vou lá mesmo sem energia! Mas e se alguém assaltar você em casa filho? Bom, se tudo de ruim que ela falar acontece, acho que eu não vou arriscar né? Se eu ficar aqui eu vou ser assaltado! É tipo isso! Ah, vamos sim pra avó mãe, vamos! Como é bom ter esse poder! Ah, eu tenho certeza que você já sofreu por alguma praga, entre aspas, né? Porque não é bem uma praga! É tipo um poder que a mãe tem! Ela fala que vai acontecer alguma coisa de ruim e acontece! Fala que vai levar... Fala pra você levar o guarda-chuva e você não leva pra você ver o que acontece! Então eu espero que vocês tenham gostado! Amo vocês, gente! Mete o dedo no like e fui! Fui! Fui!